E aproveitando, então, que não tá chovendo, fazendo mais um vídeo aqui pra mostrar pra vocês, então, como que está o meu jardim, embora tenha chovido muito e chuva pesada e constante, aqui pra nós não tem perigo de alagamento, porém, podemos ficar ilhados sim, afinal de contas, tem ponte aqui, né, que eu preciso passar, tem boeiro, se eu precisar sair de casa pra ir até outra cidade. Eu vou colocar um trechinho do vídeo que a Emily e o Walter fizeram, um dia que eles precisaram ir pra cidade, o nível do rio, tá? Tá, como que tá? Hoje, ontem, como não choveu sábado e hoje domingo, eu repito pra vocês, tô fazendo esse vídeo aproveitando o tempo bom, né, porque já tem previsão de novo de mais chuva, então, aproveitando, já vou fazer esse vídeo, né, e eles foram na sexta-feira e tava muito crítico e o nível do rio, então, se caso ultrapassar essa ponte, eu repito, no vídeo passado eu falei pra vocês que tem, eu moro no meio de dois rios grandes, né, o rio Cachoeira, que é da minha cidade, Rio Azul, e o rio Putinga, que é da cidade vizinha Rebouças, né, então, esses dois rios se encontram no rio Deságuam, né, lá em São Mateus do Sul, que é a próxima cidade, né, de Rebouças, é São Mateus do Sul, Deságuam no rio Iguaçu, e esse vai pra União da Vitória e vai até Foz do Iguaçu, né, então, esse é um dos rios, dos maiores rios aqui do Paraná também, eu acho que o Paraná tem dois rios grandes, né, o rio Ivaí, se eu não estou enganada, não é Ivaí, enfim, que é lá mais no norte, e o rio Iguaçu, que é aqui mais do sul, tá, então, mas, podemos ficar alhado, mas onde eu moro, onde é a minha casa, graças a Deus, não existe ponta-legamento, nem nada disso, tá, graças a Deus, eu moro um pouco mais no alto, mas, com tanta chuva, né, fez frio ontem e hoje, inclusive vocês estão vendo eu de casaco de lã, né, de lã, não de fio, mas, já prometo, então, vai subir a temperatura, é de manhã, domingo ainda, então, apurar pra fazer o almoço, eu já faço o vídeo pra vocês. Começar, então, aqui, né, o que tá resistindo ainda às chuvas, olha só isso, tem 10 dias que foi cortado a grama, né, eu cortei aqui, o marido cortou lá, embaixo dos pecegueiros, mas já está assim, né, deu tempo só, deu, deixa eu só vir aqui, mostrar essa parte aqui do jardim, que é onde as rosas estão morrendo, né, tem com botão, ó, essa plantinha que foi a Cris, que me mandou, a crisântimo, né, e aqui outro também das rosas que eu comprei, ali são as mais antigas, mas, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é, onde é que tá, ó, elas estão assim, né, é muita água, olha aqui que foi jogado o banheiro, eita, nós, aqui já secou uma, olha que dó, e são cores lindas, aqui secou mais uma, eu acho que no total foram quatro que já secaram, e eu tô bem triste por causa disso, ali também já secou no meio, e aqui, ó, então já deu mais, ó, né, aqui, claro, eu preciso tirar essas plantas daqui, né, porque agora já foi, já secou, já, infelizmente, né, mas aqui, o que eu vi só foi a parar, então, o, esse clorofito, né, porque ele tava com muitas, é, mudinhas, e eu não quero que ele tome toda a proporção que ele tava tomando, porque aí minhas gérberas somem, né, então, aqui, eu podei o clorofito e já veio chuva e já, já estamos assim desse jeito de novo, as gérberas estão gostando, né, mas, também é um, dois dias e elas já se acabam por conta das chuvas, matos, matos, muito mato, né, tudo fica verdinho, mas também tudo cresce rápido demais, mas vamos aqui, rosinha, essa é uma palmeira buriti, linda, então, aqui, o meu Filadélcio, tá, bonitão, cheiroso, é muito perfumada, gente, essa planta, se vocês conseguirem encontrar dessa, ano passado, eu fiquei de fazer muda, né, então, pois é, não fiz, vamos ver se esse ano, esse ano não, ano que vem, né, no, no inverno aí, outono, inverno, eu faço muda pra disponibilizar, só que essas aqui não dá pra me mandar, tá, nem por transportador, nem por correio, tem que a pessoa vir buscar aqui, tá, então, mas ela é linda, dá pra fazer, é, cerca-viva com ela, porque ela aceita a poda, apesar de que você poda, ela, daí que dá esses galhão, mas só vocês virem fazer a poda de beliscão, olha, e ano que vem ela vai ficar mais contida, tipo essa daqui, ó, né, mas é uma planta perfumada, é uma planta bonita, é uma planta que se destaca no jardim, né, eu gosto bastante dessa Filadélfia, pra cá, está sim, né, não está muito bonito não, aqui meu jardim é central, porque está aqui com uma árvore, e eu vou mostrar aqui pra vocês, matos, mais matos, né, e aqui está o meu jardim, então, aqui ameaçou cair granizo, tá, gente, e isso aqui são as angolistas, que não permite que a minha margaridinha amarela floresça, aqui são plantas, flores que eu tenho pra abelha, né, que eu comprei semente, né, mas assim, né, e também caiu granizo, como eu falei pra vocês, né, algumas sentiram mais, outras menos, mas assim vai, tá feio, gente, tá feio meu cosme, esperei tanto tempo no interior, né, porque, e olha, tudo tombado, tudo feio, não está como eu queria, a expectativa é uma, a realidade é a outra, né, o jardim que eu estava esperando, assim, que fosse bem colorido, não está mais, ainda temos, é, laranjinha quincã, né, olha, precisa amarrar aqui, porque pesa e eles caem, né, acho que vou ter que fazer isso depois do almoço, né, o vento traz-se a pé de longe e o meu jardim está assim, outra vez, né, choveu muito na florada, então não sei, olha, está abortando muito, essas são ameixinhas, ainda tem algumas mais verdinhas, né, não sei se dá pra ver aqui, mas abortou muito, né, aqui também a florada da laranjeira, é, ficou uma semana florindo, então essa vai dar, mas a outra caiu bastante, e fazer o que, ah, mas é, pra finalizar esse vídeo, não vou fazer muito longo, porque não tem muita coisa bonita pra mostrar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês, então, aqui finalizando o vídeo, essa amarrilis, que está bonita florindo aqui, as pessoas perguntando pra mim como que está a minha gloriosa, está aqui, eu coloquei no chão, olha que bonita a minha osta, coloquei ela aqui também nessa sombrinha, tem mais cala saindo aqui, e aqui o meu, precisa de um pergolado aqui, né, porque está tudo caído, e é assim, né, aqui também é preciso fazer, mas o que eu quero mostrar pra vocês, e finalizando, então, esse vídeo, é a minha cala, essa cala aqui eu fiz uma troca, uma vizinha, eu dei bubos de dália pra ela, e ela me deu bubos de cala, ela falou que ia florescer três cores, por enquanto só tem essa cor, né, mas vamos ver, quem sabe ainda vai florindo, ou não flora esse ano, flora ano que vem, né, é, mais nessa cor, mas está bonito, né, tem bastante flores, olha, que bonito, né, estou gostando de ver, até vou tirar uma foto aqui, porque está bonito, então, é esse o vídeo dessa semana, né, porque estamos enfrentando momentos não muito fáceis com as chuvas, mas também, graças a Deus, que aqui não está alagando, né, gente, olha, é, os arranjos não estão muito assim, muito bonitos, muito umidade, mas vamos indo, né, Fiquem todos com Deus, fiquem na paz, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.